Olá, tudo bem com vocês? Ramos Informática na área de novo. O nosso canal trazendo mais um vídeo. Hoje nós vamos estar aprendendo a baixar o drive e instalar o drive dessa impressora aqui. HP DeskJet 2376. A gente vai estar baixando os drives diretamente da HP e fazendo a instalação e fazendo um teste de impressão para vocês. Está aqui essa impressão. Uma HP DeskJet 2376, que é a série de 2300 e é a série dela. Vamos para o computador aqui, pessoal, para a gente poder primeiramente baixar esse drive. Olha aqui, antes que eu esqueça. Antes de você instalar esse drive dela, você deixa ela ligada e o seu cabo USB, você nunca pluga ela no computador nem no notebook. Por que isso? Às vezes pode bugar a instalação USB e você não conseguir instalar. Então vamos no passo a passo, que quando é o momento certo de pedir o cabo de impressão, eu vou explicar para vocês o momento certo de vocês colocar atrás do computador essa entrada aqui USB, tá? Não espeta ela. Somente vocês deixam ela aqui, ó, ligada, tá? Então vamos embora aqui para a gente poder baixar esse drive aqui da HP. A gente vai ter que abrir aqui o navegador e vamos digitar aqui, ó. Já está até aqui na pesquisa. A gente vai digitar drive HP 2376. E logo em seguida, ao digitar isso aqui, pesquisar é o primeiro link da HP, tá? A gente vai clicar nesse link e vai ser direcionado para a página de download da impressora. Está aqui o desenhozinho dela, está vendo aqui, ó? Vocês sigam aí o sistema operacional que vocês estão instalando, tá? Estou aqui com Windows 10 64 bits, a gente vai poder fazer a instalação. E vamos aqui baixar esse drive aqui. O drive correto não é esse aqui não, tá? Drive, soft e instalação de produtos, não. A gente vai ter que vir aqui, ó, clicar nesse tracinho aqui no mais. E nós vamos ter que baixar esse aqui, ó. Drive e acessório para impressão e digitalização da multifuncional HP das XJets série 2300, tá? Que faz parte da 2376, tá? A gente vai clicar aqui do lado e vamos clicar para a gente fazer o download. Quando a gente clica para fazer o download, automaticamente ele direciona a gente para outra página. Aqui, ó. Onde está fazendo o download do arquivo, tá? Vamos clicar aqui. Eu estou com o Chrome. Pode clicar aqui. Exibir download. Que aqui em cima vai aparecer o download. Esse aqui eu posso fechar que é o navegador que eu baixei. Então, tá aqui, pessoal. É o tempo que vai dar aí. Minha internet está oscilando muito aqui na loja. Vai ter que baixar esse drive aqui que é 99,6 megabytes. Tá? Então, vamos aguardar aí e esperar ele baixar no computador para a gente poder executar ele dentro do sistema. Então, tá aí, pessoal. Acabamos de baixar o nosso drive dessa impressora 2376. Então, vamos aprender a executar o drive dela. Vamos dar dois cliques. Que ela vai estar extraindo os arquivos. Para poder fazer a instalação do drive. Vamos aí no passo a passo. Para vocês não se perderem. Vamos aqui. Deseja permitir o Windows, né? Vamos clicar em sim para permitir a instalação do drive. Então, vamos começar. Vamos começar. Clicar em continuar. Aqui, a gente vem aqui embaixo aqui. A gente vai aceitar aqui, ó. Eu li e aceito os termos, tá? E vamos clicar aqui em próximos. Agora está aqui fazendo a instalação do drive, tá? Podemos fechar aqui atrás. Vamos aguardar o término até o final. Como falamos no começo aqui. Esse cabo aqui, USB, ela tem que estar desconectada do computador ou notebook, tá? Para não bugar a entrada. Depois aqui, ela vai pedir... Fazendo as instalações dos drives. Ela mesma vai pedir o cabo para conectar na traseira do notebook ou computador. Já criou o ícone na área de trabalho, tá vendo aqui? Agora está pedindo aqui, ó. Conectar o cabo USB. Essa aqui é a melhor maneira de a gente conectar o cabo e agora, tá vendo aqui, ó. Vamos clicar agora. Vamos conectar esse cabo na impressora. Vou aqui atrás do computador para eu poder fazer a conexão. Só um minutinho, pessoal. Ó, espetei o cabo da impressora. Foi reconhecido o cabo da impressora. Está lendo aqui os últimos ajustes, já, ó. Aqui está perguntando aqui, ó, sobre os cartuchos da impressora, tá, ó. Desativar a proteção. Vou querer ativar a proteção, não. Então, vocês clicam em próximos. Na próxima aqui, quem será o uso principal do dispositivo? Vocês clicam aqui em um lar. Especifique. Vocês clicam aqui, ó, no lar para uso pessoal. Código postal aqui, ó. Vocês podem colocar aqui o CEP de vocês. Em seguida, aqui, clica em próximos. Ó, configuração concluída. Parabéns, você concluiu a configuração da impressora. Ok, só clicar aqui em terminar, que a gente vai fazer um teste rapidamente agora nessa impressora, tá? Vamos aguardar aqui se vai abrir mais alguma coisa. Vamos jogar aqui esses ícones aqui para esse outro lado aqui, ó. Tá ok? Então, foi instalada com sucesso. Eu vou fazer um teste de impressão aqui agora. Vou abrir o meu Word. Fazer uma impressãozinha aqui rapidinho. Eu vou ter que ativar esse Office aqui também. Vamos fazer um teste rápido aqui, ó. A HP, tô todo desajeitado aqui que eu tô gravando. HP 2376. Vamos fazer uma impressão rápida aqui. Vamos subir a numeração dela aqui, ó. Tá, vamos colocar aqui, ó. Um azul. Vamos colocar aqui, ó. Um vermelho. Vamos colocar aqui um amarelo. E vamos colocar aqui um verde. Um verde. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Clicar em arquivos. E clicar em imprimir. Vamos ver se o nosso drive foi instalado com sucesso. Então, tá aqui. Nossa HP da SkyJet 2300 série, que é ela, tá? Então, tá aí, ó. O teste que nós vamos imprimir. E a gente vai clicar em imprimir aqui. E vamos fazer o teste da prova do R9. Ver se vai ser impressa aqui na impressora. Ó. Descendo. Ó. É o teste ao vivo pra vocês. Tá aqui, então, pessoal. Virando a folha pra vocês. Aqui. Esse teste aqui é o que fizemos, tá? Aí, ó. O testezinho que fizemos, tá, pessoal? Da impressora pro computador. Tá? Então, o nosso canal hoje ensinou pra vocês como estará o drive dessa HP DeskJet 2376. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos. Amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia. Um forte abraço. Fui. Tchau, pessoal.